Gente, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês de um protetor. Olha, dermatologista dizer o que eu vou dizer pra vocês vai parecer esquisito, mas eu vou dizer. Achei um protetor solar pra chamar de meu. Eu já experimentei nesse mundo dermatológico, eu acho que todos os protetores que existem na prateleira. Mas agora, confesso pra vocês que eu já prescrevia, mas eu nunca tinha experimentado em mim esse filtro solar. Até que veio a representante e falou pra mim experimentar e me deu um original dele. E eu comecei a usar. Ele é sensacional. Na minha pele ficou assim, ó, caiu como uma luva. Não desgrudo mais dele, de verdade, os outros laboratórios aqui que me perdoem, mas ele eu achei pra ser o meu protetor solar, aquele que provavelmente será meu por um longo período de vida. Vou falar dele aqui pra vocês hoje. Eu já gravei outras resenhas sobre eles, eu gravei, na verdade, sobre a linha inteira, mas eu não fiz a demonstração dele na pele e hoje eu vou fazer pra vocês. Hoje eu vou falar pra vocês a respeito do Umbrella Perfect Skin. Eu vou fazer o teste na minha pele do tom claro, que é o tom que eu tô usando. Vou mostrar pra vocês como é que fica. Mas antes de tudo, se tu quiser saber tudo a respeito do Umbrella Perfect Skin, vem comigo que eu vou te contar. Então olha só, pessoal. É um protetor solar. Protetor solar esse que, assim como todos os outros, vocês devem reaplicar a cada três horas. Ele é um filtro solar que contém pigmento, ele vem em... Esse que é o Perfect Skin, ele vem em duas tonalidades. Ele vem no tom claro e no tom escuro, então pra uma pele mais morena. Ele se adapta extremamente bem ao meu tom de pele e ele funciona realmente como uma maquiagem. De verdade, eu não preciso colocar nada em cima dele. Agora o vídeo tá com filtro, mas eu vou tirar o filtro pra poder mostrar o produto na minha pele pra vocês. Antes eu vou falar a respeito das especificações do produto, antes de fazer o teste em mim. E quero te convidar também a fazer a inscrição aqui no canal, ativar o sininho pra receber as notificações. Estamos quase chegando aí aos 100 mil inscritos no canal. Se tu ainda não tá participando do nosso sorteio, o vídeo do sorteio é o primeiro do canal. Assim que vocês abrem a página, já tem o vídeo do sorteio pra que vocês possam concorrer. Então eu te convido a concorrer também, poder de repente receber aí um dos nossos sete kits de sorteio. E ele é um protetor solar, então com FPS 50, ele pode ser usado em todos os tipos de pele. Ele tem uma textura oil-free, deixa eu ver onde é que fala isso... Aqui ó, textura oil-free, pode ser utilizado em todos os tipos de pele. O laboratório dele é o MediHealth, é o antigo Stifel, que é o mesmo laboratório que produz tanto o SunMax, que é outro protetor da linha, quanto a linha toda FisioGel. Então é do mesmo laboratório, super consagrado, então vocês podem ver a confiabilidade do produto. Ele traz uma tecnologia que se chama Photo Finish Ultra HD, ou seja, ele deixa a pele perfeita. Vocês vão ver aqui como é que fica na minha pele também, que tem o melasma. Ele traz proteção tanto o UVB quanto o UVA, para uso diário, obviamente, né? Tem que reaplicar várias vezes ao dia. Detalhes para quem gosta de saber, ele é livre de parabeno e livre de álcool. E também protege contra ultravioleta luz visível, tá? UV visível. E o PPD dele, né? FPS 50, PPD deste aqui, 22.4, altíssimo PPD. A gente sabe que para um protetor ele ser considerado com uma boa proteção UVA, ele tem que ter pelo menos um terço de UVA do que ele tem de UVB. Esse aqui tem quase a metade, então, ó, perfeitinho para vocês. Então olha só o que que fala aqui, eu vou ler para vocês. E realmente, tá? Eu sinto isso na pele e vocês vão sentir também. O filme resultante, né? O acabamento do produto gera um efeito ótico de espalhamento de luz que fornece um acabamento fosco, textura de pele de pêssego e toque seco. É verdade. A pele parece um veludo depois que se coloca. Tô fazendo uma super propaganda do produto aqui, gente. Parece propaganda, mas não é. Além dele ser um protetor solar super bom, ele tem um preço bacana também. Ó, ele tá em desconto hoje, tá com 21% de desconto. Por 70 reais, vem aí com 50 gramas, então o preço de protetor. Vou tirar o filtro para testar aqui o produto com vocês. Então bora lá, ó. Já tirei o filtro, tô aqui rostinho sem nada, tá? Tô de batom e rímel, mas na pele mesmo não tem nada. E vou já colocar o protetor para vocês. Não vou colocar uma quantidade absurda que eu tô fazendo para gravar, tá, pessoal? Ó, então eu vou colocar. Ele tem essa cor. Olha só que maravilhoso este filtro, gente. Eu tô apaixonada por ele. Além disso, ele tem uma fragrância muito boa. Tem um cheirinho... Um cheirinho de riqueza, gente. Olha a perfeição deste filtro solar. Ai, como é ruim colocar o protetor olhando para o celular. Não esqueçam de passar... Olha como ele disfarça a olheira, gente. A pigmentação aqui de baixo acabou. Não tem mais nem nada. Vocês viram como aquele... Eu queria que vocês pudessem sentir a sensação que eu tô sentindo na minha pele. Ele realmente parece que eu passei um tecido com veludo na pele. Ele fica uma sensação super, super, super acetinada. Mesmo. Ó, maravilha. Não esqueçam a orelhinha. E vem aqui embaixo um pouquinho no pescoço. E aí eu esse dente já passo aqui na minha mão. Olha só que maravilha que ele ficou, gente. Quando eu saio de manhã, eu confesso para vocês que eu boto uma camadinha um pouquinho mais espessa. Porque é o que preconiza aí o jeito certo de usar o protetor. Mas agora aqui para mostrar para vocês, essa quantidade foi suficiente já para disfarçar todo... Todas as imperfeições de pele parece realmente que eu estou maquiada. Amanhã eu vou falar de um filtro solar para vocês que é lançamento da Antelius. Que ele também veio como efeito maquiagem. Vou testar ele em mim aqui também. Então, vou esperar todos vocês no vídeo de amanhã também para fazer o teste e a resenha de mais um filtro solar novidade. Esse aqui não é novidade. Ele já tem no mercado há bastante tempo. Mas eu estou trazendo a resenha dele agora aqui para vocês com um teste em mim. Vamos só finalizar aqui então com o meu versículo bíblico de hoje. Um versículo super conhecido de vocês, que é o Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Um beijo grande a todos e até o nosso vídeo de amanhã com mais uma resenha de filtro solar. Vocês não percam. Tchau, tchau. Tchau.